Sejam bem-vindos a Hora do Medo Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Hoje iremos contar mais uma lenda que rola pela internet A Elas Jack E também teremos uma live stream do terror às 8 horas da noite E em especial Domingo teremos uma Hora do Medo em ponto de terror Sim, então teremos duas horas do medo essa semana Hoje e amanhã Sem demais delongas, vamos para a história Olá, meu nome é Mike Eu estou aqui para relatar a vocês uma experiência que tive Não sei se isso foi paranormal ou qualquer outro nome que as pessoas usam para descrever fenômenos sobrenaturais Como espíritos, entidades, assombrações ou sei lá o que você deve chamar isso Mas depois que aquela coisa me visitou Eu acredito em qualquer coisa que relaciona a paranormalidade Uma semana depois que fui morar com o meu irmão, Edwin Assim que a minha casa foi vendida Eu terminei de desempacotar meus pertences O Edwin gostou da ideia de eu ir morar com ele Afinal, fazia 10 anos que eu não via meu irmão Então eu também estava animado Eu logo terminei de arrumar meu quarto e adormeci em minha cama Tudo ocorria normalmente bem Porém, uma semana após a minha mudança Ouvi barulhos indo da minha janela Logo pensei que era apenas um guaxinim qualquer Então eu ignorei e voltei ao meu sono Na manhã seguinte Conversei com o Edwin sobre isso E ele disse que era normal isso ocorrer na nossa cidade Na noite seguinte Eu ouvi o barulho de minha janela abrindo e um estondo Parecia que alguém havia entrado no meu quarto e se esborrachado no chão Pulei para fora da cama e olhei em volta Mas nada vi Simplesmente voltei a dormir Afinal, deve ter sido apenas minha imaginação Assim que acordei Fui para a cozinha e quando meu irmão me viu Arregalou os olhos Largou a xícara de café e foi correndo no banheiro pegar o espelho Quando eu vi o meu reflexo naquele objeto Eu comecei a ficar totalmente espantado Meu Deus, o que aconteceu comigo? Havia um enorme corte Na minha bochecha esquerda Quem teria feito isso comigo, pelo amor de Deus? Assustado, eu fui para o hospital Chegando lá, eu recebi a terrível notícia que devo ter sido vítima de sonambulismo Porém, ele mostrou algo que fez meu sangue esfriar Comecei a ofegar e meus olhos estavam regalados de pavor Ele disse para mim De uma forma muito peculiar Você de alguma forma perdeu seu rim esquerdo na noite passada Nós não sabemos como Desculpe, Mitch O médico disse A noite seguinte foi meu ponto de ruptura Cerca da meia-noite Eu acordei e me deparei com uma visão verdadeiramente horrível, sabe? Eu estava olhando cara a cara com uma criatura bizarra Usava um capuz preto e uma máscara azul escuro Sem nariz ou boca olhando para mim A coisa que mais me assustou foi que no lugar dos olhos Havia apenas duas órbitas negras e vazias A criatura também tinha alguma substância negra escorrendo dos seus olhos Peguei uma câmera que estava nas proximidades da minha cama e tirei uma foto Após tomar a imagem A coisa pulou em cima de mim e tentou abrir meu peito com uma garra Com a finalidade de chegar até os meus pulmões Eu me defendi chutando no rosto Corri para fora do meu quarto desesperado Aquela criatura iria arrancar todos os meus órgãos Disso eu tinha certeza, pelo amor de Deus Fui para fora da casa do meu irmão Indo em direção à floresta A escuridão Finalmente acabei numa floresta muito perto dali Tropecei em algo e caí inconscientemente no chão Acordei no hospital Ainda espantados com a situação O médico que havia me tratado antes Entrou no quarto com alguns papéis em mãos Eu tenho duas notícias para você, Mighty Uma é boa e uma é péssima Eu dirigi os seus olhos para mim A boa notícia é que você teve ferimentos leves e que seus pais estão vindo buscá-lo Que bom Nada aconteceu comigo Porém, a outra notícia é dura e eu preciso que você seja forte A má notícia é que seu irmão foi morto A causa da morte ainda é desconhecida Sinto muito Eu entrei em desespero e comecei a chorar O meu irmão Por que aquilo estaria acontecendo comigo e com a nossa família? O que estaria sendo aquela criatura? O que foi tudo aquilo? Então meus pais me levaram de volta para a casa de Edwin Para recolher os meus pertences restantes Ao entrar no meu quarto Tive uma intensa sensação de medo Mas sentei manter a calma Recolhi uma caixa e minha câmera que estava jogada no chão ao lado da cama E saí do cômodo No corredor que levava para o aposento Vi o corpo de meu irmão estendido no piso e algo pequeno ao lado do mesmo Peguei aquela coisa sem nem mesmo saber o que era e saí da casa Entrando no carro do meu pai Preferi não mencionar sobre o corpo de Edwin Então suspirei e levei minha atenção até aquela coisa que eu tinha pego Quase vomitei ao ver aquilo O que eu estava segurando era meu rim roubado Que estava mordido e com alguma substância negra sobre ele O que teria sido aquilo? Eu não sei Mas hoje, sem os meus rins e sem os meus olhos A única coisa que eu consegui passar adiante É a foto dele Esse é ele Este foi o nosso Hora do Medo de hoje Lembre-se Amanhã teremos uma Hora do Medo às 13 horas E o nosso conto de terror às 18 A Hora do Medo de amanhã é especial Um documentário E também teremos hoje a live stream do terror às 8 horas Se gostarem do vídeo Se gostarem do vídeo, dêem joinha Adição aos favoritos e claro, se inscrevam no nosso canal Não esqueça de me seguir no Twitter E de curtir nossa fanpage no Facebook Gosta de terror? Acesse o soloproibido.com O terror não acaba aqui E também o site da Chipart com preços de darem medo a qualquer concorrência E lembre-se pessoal Talvez Ele sempre esteja perto de você Observando você agora em seu computador Tchau 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 Tchau